Acaba a sorte de quem está a testar uma bicicleta. Primeiro treino, roda furada. METE ESCIMINISTA! Eu sou o Diogo Horta, ela é Iris Martins. E eu sou o Roda Furada, ela é só mais um emplastro que eu arranjei para um vídeo. E tu estás a ver o rumo aos 5200. Esta semana estamos aqui a gravar já há umas semanas atrasadas. Estamos na semana de dia 26 de Agosto a 1 de Setembro. A semana para mim começou no dia 29, com 27 kW de BTT em 2 horas e 10 minutos, com uma média de 12.6, 432 de elevação, com uma velocidade máxima de 45.7 kW. Esta volta serviu um bocadinho de reconhecimento ao que vocês vão ver daqui a uns vídeos. No dia 30, sexta-feira, mais um bocadinho de reconhecimento para aquilo que vocês vão ver no próximo vídeo já. Foram 35 km e 790 metros na sexta-feira, com 2 horas e 29 minutos, 405 de acumulado, com 14.4 km por hora de média e 52.6 de máxima. Também uma volta de BTT. Foi reconhecimento para algo que eu vou fazer de estrada, mas a bicicleta de BTT precisava de ser testada, então houve BTT. No sábado dia 31, mais uma volta de BTT, esta um bocadinho mais durinha em termos de velocidade. Apesar de não se notar muito, posso-vos dizer que sofri muito mais. Agora, na de sábado, no dia 31, foram 24 km e meio do que nas outras duas juntas. Foi uma hora e 36 minutos, uma elevação de 295, ou seja, nem chegou a 300 de elevação, mas foi durinha. Foi durinha. Com 15.3 de média e 46.1 de máxima. No domingo dia 1, foi a última volta desta semana, com 15.5 km, uma hora exata de treino, 115 de elevação, 15.1 de média e 39.2 de máxima. Isto foi a primeira semana, eu esta semana acho que não tenho vídeos, ou se tenho vídeos... Ah, mentira, tenho sim. Tem até um vídeo que eu vou trabalhá-lo para ser a intro do canal, vou experimentar a bicicleta de BTT, não é? E como vocês todos que acompanham o canal já sabem, roda furada, é óbvio. Bem, ciclistas, já sabes, gosta, comenta, partilha. Amanhã ou depois da manhã vou ter o vídeo da duas semanas atrás, logo a seguir, desta semana que acabou ontem, hoje é segunda-feira. Tá bom? Já sabes, eu fui!